Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Demar Nogueira com dica de linguagens e códigos. Vamos lembrar vocês, na realidade, que essa prova do Enem, agora não só para linguagens e códigos, ela é pautada nos chamados tipos e gêneros textuais. Os tipos, não se esqueçam, os tipos são narração, descrição, argumentação, exposição, injunção e diálogo. Quando juntarmos esses tipos, juntamos os gêneros. Os gêneros são textos da vida real, desde uma chage, uma tira, uma carta de leitor, um manifesto, etc. Isso vai aparecer não só na prova de linguagens e códigos, mas em todas as quatro áreas do conhecimento. Domine esses gêneros, domine esses tipos, que vocês se darão bem. Um abraço.